Bem meus amigos, para que vocês cheguem nesse nível, lembrando, o meu canal é um canal pequeno, porém ele está tendo uma escala grande. Dá uma olhada no valor do dólar de hoje, R$ 5,74, só para você verificar aonde você está. A possibilidade é a mesma para todo mundo, existe espaço para todo mundo trabalhar no YouTube, basta ter o pensamento fora da caixa e a longo prazo. Não pense em ganhar dinheiro no YouTube, primeiro construa a sua base de conhecimento, meus amigos. Pensando nisso, eu criei um PDF com todo carinho para vocês, com os principais tópicos para você ter o acesso em apenas um clique, meus amigos. O link do PDF é esse PDF aqui, olha que bacana meus amigos. Deu um pouquinho de trabalho, mas como vocês são os meus inscritos, eu tenho todo carinho, eu criei aqui os tópicos principais para que você configure o seu canal, tá? Este vídeo vai ser sobre configuração e como você encontra ali as pessoas de acordo com o seu nicho. Eu sou um dos únicos canais criadores de conteúdo nessa metodologia de trabalho que deixa o link do suporte gratuitamente para você entrar em contato comigo. E eu não cobro absolutamente nada, meus amigos. Então, por questão de reciprocidade, mete o dedo no like aqui, se inscreva, compartilha e avisa geral. Vamos continuar a aula, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau. Dá uma olhada. Eu ganho dinheiro no YouTube todos os dias. Por exemplo, no dia 31, eu ganhei 18,21. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. 18,21. Vai marcando aí, meus amigos. 104 reais. No dia 30, foi 17,2. Vai marcando aí, meus amigos. 17,02. 97 reais. E você vem descendo aqui, olha. No dia 28, 14. 14,28. 11,82. Galera, é importante para você ganhar 97 reais em um dia? 100 reais em um dia? Multiplique isso por 30 dias. Quanto não vai dar nesse período, meus amigos? Mais de 3 mil reais. Presta atenção o quanto que eu ganhei com um único vídeo. Ah, Rodrigo, mas por que você está mostrando isso? Eu estou mostrando porque se eu conseguir chegar nesse nível, você também consegue. Tudo bem, meus amigos? Eu vou mostrar aqui o quanto que eu ganhei com apenas um vídeo. E o que eu vou mostrar hoje para você no segundo vídeo da Maratona do YouTube, dá para ganhar sim. Bem, meu nome é Rodrigo, eu sou um empreendedor digital, sou focado extremamente no programa de afiliados e também tenho uma empresa de faturamento clínico e hospitalar, onde 80% do meu tempo é tudo focado na minha empresa. E os outros 20% eu ajudo vocês de coração. Se você já gostou do conteúdo aqui, se você se assemelha, se você está à procura de entender, de desvendar do porquê o seu canal ainda não deslanchou, fique até o final do vídeo e já mete o dedo aqui no like aqui, compartilha e se inscreva no canal. Então, preste atenção, meus amigos, é o que eu estou fazendo diariamente, eu estou duplicando aquilo que dá um resultado fora do normal. Você também é capaz, o YouTube não é um bicho de sete cabeças, todo mundo pode trabalhar, inclusive quem tem apenas o celular. Dá uma olhada aqui, meus amigos. Só com um vídeo, em 28 dias, um único vídeo, R$105, um único vídeo. Existem algumas métricas que a ferramenta lhe proporciona quando você sobe de nível, que você pode pegar aqui toda a configuração desse vídeo e montar um vídeo parecido. Com as mesmas métricas para que você atinja ali a mesma quantidade de visualizações, de ganhos, de alcance, que com o tempo você vai aprender. Imagine você fazer 10 vídeos no mês, onde você vai ganhar aqui, R$602, faz isso vezes 2, tá aqui, faz aqui, R$602 vezes 10 vídeos, iguais a esse daqui, que é R$6020. Você quer saber, você quer saber como que você vai chegar nesse nível, meus amigos? Em conversa com algumas pessoas, né, que também tem canal no YouTube, a gente sempre está trocando ali ideias. Dá uma olhada aqui, eu estou muito feliz. Olha aqui, ó. Como estão seus ganhos no YouTube? Ele perguntou pra mim. Aqui fechou com R$5500. Você tem noção do que é isso, meus amigos? Ganhos de 28 dias, ganhos passíveis, você dormindo lá, as pessoas assistindo o seu vídeo, entrando centenas e centenas de dólares, meus amigos. Isso que nós ainda somos pequenos. Imagine quando nós estivermos ali com 50, 100, 200, 300 mil seguidores, meus amigos. Todo mundo que está assistindo isso aqui vai chegar no nível. Então, vamos aos assuntos abordados hoje, meus amigos. Pegue o papel e a caneta e anote tudo o que for muito necessário pra você. Agora, se este vídeo não te interessa, se você não quer ganhar dinheiro no YouTube, não prejudica o trabalho das pessoas. Se você não entende a potencialidade da oportunidade que é montar um canal no YouTube, vaza no vídeo, meus amigos. Agora, eu irei mostrar pra você o coração, a fachada da sua empresa. Tenha o YouTube como sendo a sua empresa. Cuide bem do seu YouTube daqui pra frente. Configuração e arte em geral. Arte do canal. Eu vou ensinar vocês a criar um ícone e a arte do canal. Tags. Não basta apenas ter um canal. Você precisa saber aonde as pessoas que estão consumindo o mesmo tipo de informação se encontra. Você precisa fisgar os seus inscritos, os seus futuros inscritos. E pra isso, existe técnicas específicas, ao qual nós configuramos ali, que essas pessoas vêm até você gratuitamente. Isso é uma coisa mais importante. É um dos alicerces pro seu canal crescer. Por exemplo, eu posto vídeo sobre aplicativo. Pô, mas onde essas pessoas que gostam sobre aplicativo estão? É isso que eu vou mostrar pra vocês. O tipo de moeda, algo muito importante pra vocês configurarem. Bibliotecas de áudio gratuito, meus amigos. E biblioteca de vídeo e imagem. Na segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre os nichos mais lucrativos do YouTube. Que mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você vai detonar, meus amigos. Vou mostrar o que é Creative Commons e vou mostrar pra vocês alguns canais de sucesso. Então, vamos a mão na massa pra esse vídeo não ficar muito longo. E eu não receber aqueles comentários de pessoas que não têm a massa cefálica. Nossa, você fala demais. Você não vai direto ao ponto. Meus amigos, se você pensa dessa forma, você já é um fracassado. O fracassado sempre coloca culpa nas outras pessoas pela sua não conquista. Então, qualquer comentário negativo, eu oculto você do canal. Você vai perder tempo. Galera, pra você que não sabe ainda criar um canal, eu vou deixar este vídeo aqui no card, aqui. Onde eu ensino passo a passo para se criar um canal, tá? E-mail do Gmail. Cria um e-mail à parte, tá bom? Galera, vamos supor que vocês já se logaram no YouTube, tá? Vocês já criaram a sua conta. Agora nós iremos trabalhar a lata. A sua fuça do seu canal. A porta de entrada, que é algo muito importante. A pessoa, quando entra no seu canal, ela tem que ter vontade de voltar, certo? O seu canal, ele tem que estar bem apresentável, bem diagramado. Presta muito atenção. Eu sou um pouquinho louco aqui, mas essa minha arte do meu canal caiu como uma luva. No entanto, que eu ganho mais de 200 inscritos ao dia, meus amigos. A criatividade é a arte do negócio. Existem algumas ferramentas na internet gratuitas para se montar isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como você vai montar esta arte grande aqui. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão criar aqui um logo totalmente gratuito. Beleza, galera? Eu vou deixar o link do Canva, tá? É um software gratuito online para você criar a sua arte do canal, que é o seu cartão de visita. Lembrando, a pessoa, ao visitar o seu canal, ela já procurou outros canais semelhantes de maior qualidade, tá? Neste mercado, a competitividade é imensa. E não é qualquer pessoa que basta apenas criar um canal que vai ter sucesso. Aqui é muito trabalho, meus amigos. Então, aqui, ó, você vai digitar aqui, ó, YouTube. Ó, YouTube. A própria ferramenta, ela já vai mostrar para vocês, tá? A miniatura é aquela arte que estarta no seu celular ou no computador quando o meu vídeo ali é inserido. Eu vou mostrar. A arte do canal é justamente isso daqui, meus amigos. Esta é a arte do canal. Se você clicar aqui, ó, automaticamente a configuração, ela já vem por default. Ela já vem automática. E a própria ferramenta, ela já lhe oferece algumas possibilidades totalmente gratuitas, tá? Como qualquer site gratuito, eles oferecem algumas versões Pro, tá? Então, de acordo com o seu nicho, de acordo com o seu canal, aonde nós iremos discutir por onde você pode começar, pelos canais mais lucrativos, você entra aqui, a sua mente já vai falar. Ó, Rodrigo, eu falo sobre culinária. Ó, bem sobre culinária aqui. Ó, Rodrigo, eu falo sobre o meu dia a dia. Ó, o dia a dia aqui, ó. Entendeu, pessoal? Pessoal, pensamento fora da caixa. Lembrando, eu dou a vara de pescar, certo? Vocês têm que despertar a curiosidade. E se você não tem criatividade, o link do meu suporte fica aqui, ó. Gratuito para as pessoas que têm dificuldade em expandir aí a sua mente para criar um canal de sucesso. Beleza, meus amigos? Então, vocês dão uma pincelada, invistam um tempo, invista o seu tempo para aprender e fuçar nessa ferramenta, tudo bem? Agora, meus amigos, vamos criar um logo. O logo é esse carinha aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó, tá? Eu vou deixar aqui no link aqui na descrição. Por exemplo, o seu canal é de cotidiano. Por exemplo, aqui. Mamãe... Coloca aqui, ó. Mamãe... Mamãe falou. Eu clico aqui no criar. Eu vou deixar o link desse site aqui, que é fantástico. Existem outras centenas de milhares. Se você digitar no Google, logo gratuito, vai aparecer um monte, tá? Então, vamos ver como funciona aqui, ó. Então, meus amigos, vamos aqui, ó. Conteúdo original. É o último aqui, ó. Dá o próximo. Pegar toda a informação. Por exemplo, mamãe falei. Cotidiano. Cotidiano. Isso é só um exemplo. Eu estou abrindo o potencial que vai entrar dentro da sua caixola. Beleza, meus amigos? Baseado em ícone aqui, ó. Clica no primeiro aqui, ó. Dá um pular. Forma abstrata. Escolha o ícone perfeito. Clica aqui, ó. Na lupinha. Olha que bacana, meus amigos. Olha que bacana. Tem milhares de ícones aqui, ó. Sem penas. Com toda a certeza, o seu nicho está aqui, ó. Com toda a certeza absoluta, vai ter algum ícone seu aqui, ó. Um, dois, três. São cinco possibilidades. O próprio software te ajuda. Porque, caso você fique na dúvida, entendeu? Agora, nós iremos escolher aqui três tipos de texto. Um, dois, três. Aí está criando aqui toda a estrutura, pegando o nome, o tipo de logo e vai mesclar os dois. E vai oferecer para você aqui o que você deve fazer. Muito simples, fácil, muito fácil de mexer. Olha aqui, meus amigos. Para que você pula para a próxima fase, você precisa se conectar. Ou você se conecta com a sua conta do Gmail, ou você se conecta com a sua conta do Facebook. Eu vou clicar aqui, ó. Vocês observam que do meu lado esquerdo já está tudo feito, meus amigos. O ícone, o ícone do seu canal, ele já está feito. Menos de cinco minutos, meus amigos. Nos menos de cinco minutos, a sua arte do canal já está totalmente elaborada, tá? Clicou aqui no Facebook ou continuar, é só clicar com o botão direito ou fazer o download, tá? Para o vídeo não ficar muito, muito longo, tá? Porque senão vai ter gente reclamando aí. Beleza, meus amigos? Agora vamos aqui, ó. Agora vamos aqui, ó, a parte da configuração. Rodrigo, eu tenho um nicho de relaxamento. Como que eu faço para as pessoas me encontrarem? Ou como eu faço para encontrar as pessoas? Porque são duas vias. Você vai implementar essa técnica, onde nós chamamos de tag. Eu vou colocar as principais tags relacionadas ao seu produto, a sua empresa, certo? Para encontrar as pessoas e as pessoas nos encontrarem. É tipo aqui, ó. Você está vindo aqui a pé, a pessoa está vindo a pé e você tem um alvo. Você tem uma tag bem na sua testa. A pessoa vem aqui, opa, eu gosto desse assunto. É isso que nós iremos fazer. Você vai, clica lá no YouTube Studio, tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui, que eu fiz muito rápido. Eu fiz muito rápido aqui, ó. Muitas pessoas vão se perder. Está vendo aqui, ó, no logo ao qual você criou, clico aqui. Vai abrir YouTube Studio, tá? Rodrigo, mas aonde eu encontro essas tags mais procuradas para que eu possa inserir dentro do meu canal? Boa pergunta, meus amigos. Eu vou deixar aqui, ó, e vou fazer um próximo vídeo. Essa ferramenta aqui, ó. Ubersuggest. É uma ferramenta aonde ele colhe informação dentro do YouTube das palavras mais pesquisadas. E de acordo com estas palavras mais pesquisadas, é onde você vai pegar ali, dar o CTRL C e V e levar para dentro do seu canal. Tudo bem? Mais ou menos assim. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O próprio YouTube, ele é uma excelente ferramenta para você fazer esta configuração. Preste muito bem atenção. Por exemplo, o seu nicho é um nicho de músicas para relaxamento. O seu nicho é música para passarinho. Eu vou mostrar aqui canais que faturam milhares de centenas de reais com músicas de passarinho. Então, você entrou lá no YouTube Studio, você vem aqui em configurações. Prestem muito bem atenção nesta parte, a parte principal. Nós estamos aqui, ó. Nós já estamos aqui, ó. Ó, tipo de moeda e a tag. Tudo bem? Vai abrir aqui a parte da configuração. Tá vendo aqui, meus amigos? Por padrão, já vem dólar americano. Deixa o dólar americano, tá? Clica na guia canal. Clica na guia canal. Vai abrir isso aqui, ó. Aqui tem que estar aqui, ó. O país de residência Brasil. Tá? O meu canal, eu falo sobre como ganhar dinheiro no marketing digital pegando no modo geral. Certo? No modo geral. Então, as minhas tags têm que ser relacionadas ao marketing digital. Eu não posso colocar aqui uma tag, procura passarinho. Não tem nada a ver, porque eu não falo de passarinho. A tag, ela tem que ser coerente à proposta do seu canal. Por exemplo, você vai criar um canal de meditação, relaxamento, postura. Sabe? Essas possibilidades, depois que vocês clicarem lá na ferramenta, lá, Obersuggest, você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui o marketing digital, empreendedorismo, trabalhar em casa, renda extra, ganhar dinheiro na internet, afiliado iniciante, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro na internet. Aqui tá até dúbio, aqui, ó. Como ganhar renda extra, tudo relacionado a ganhos, o meu canal Motivação Digital tem que ter as tags. Essas tags, ela vai fazer com que as pessoas que estão procurando no YouTube venham até o meu canal. Na hora que ela digitar lá, ganhar dinheiro, como o meu canal já tá bem ranqueado, o YouTube vai trazer ali algumas possibilidades ranqueado. E se seu vídeo ficar bem ranqueado, de acordo com essas palavras-chave aqui, a possibilidade do cara assistir o seu vídeo é muito, muito, muito grande mesmo. Por exemplo, aqui, ó. YouTube. Eu vou abrir aqui uma aba anônima. YouTube, aqui, ó. E vou procurar algum assunto relacionado a steps. Steps, pra você se certificar, tá? Que isso aqui realmente funciona, ó. O teste é confiável, o teste paga, steps, steps, monetize. Só que steps aqui, ó, tá com um P e aqui tá com duas P's. Jogada, meus amigos. Jogada, técnica. Presta muito bem atenção. A aba anônima, ela não pega as configurações de busca, como se eu estivesse logado. Então, aqui, ele vai, eu vou jogar qualquer frase ali e ele vai trazer qualquer vídeo relacionado à minha procura. Por exemplo, aqui, ó. O teste funciona, ó. Veio aqui, ó. O teste como funciona, da Raoni Tutorials, do trabalho virtual, doutor Rida Extra, o Victor Dotti e o meu tá aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui tudo é meu, meus amigos. Ó, tudo. Ó, eu tenho mais de 13 vídeos super ranqueados, olha aqui, ó. Entendeu? Por isso que o meu canal está crescendo rapidamente. Vamos colocar aqui, ó, steps. Steps, como funciona. Steps, ganhar dinheiro. Vamos ver quais são os canais. Olha aqui, ó. O meu vem primeiro, meus amigos. Fora esse daqui que é o anúncio pago. E eu nem paguei para estar bem ranqueado. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Então, de acordo com a palavra bem estruturada, aqui dentro, é onde você consegue, aí, fisgar, trazer as pessoas para o seu canal, tá? Então, guarde muito bem isso. Ah, Rodrigo, eu trabalho com relaxamento. A própria ferramenta YouTube é uma ferramenta maravilhosa. E eu vou passar um hack muito importante. Por exemplo, aqui, ó. É, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. É algo genérico. Se eu colocar o underline aqui, ele me traz mais possibilidades. Entendeu? Ele me traz mais possibilidades. Ganhar. Ganhar dinheiro na internet. Vocês entenderam, meus amigos? É super simples. Super simples. Tá? Biblioteca de áudio gratuita. Nós iremos trabalhar muito com áudio, tá? Muito, mas muito com áudio mesmo, tá? Eu vou me logar aqui, na minha conta, novamente, aqui, ó. E no próprio YouTube, essa parte aqui é simples, né, meus amigos? Essa parte aqui é uma das partes mais simples que tem, tá? E das mais importantes. Por exemplo, o próprio YouTube, ele tem uma biblioteca de bilhões de músicas gratuitas ao qual você pode utilizar. Lembra, lembra no primeiro vídeo da maratona que eu falei que vocês precisam de organização? Você precisa criar uma pastinha projeto YouTube e ir criando mais pastas dentro dessa pastinha aqui. Se você não sabe como criar, tá bem aqui, ó. Organização é a alma do negócio, meus amigos. Então, vocês não precisam comprar áudios. Vocês não precisam comprar nem vídeos. Porque o Rodrigão aqui vai te direcionar pro certo. Tá vendo aqui, ó. Tem, ó, o título da faixa, o gênero. Você pode escolher até o gênero. O nicho que você vai criar, tá aqui, ó. É só você escolher, tá tudo de graça pra você. Não ganha dinheiro com o YouTube, quem não quer, meus amigos. É uma coisa de louco. Vídeos profissionais. Eu vou deixar o nome desse site aqui, que é o pexel.com. Beleza, meus amigos? Segmentos de nicho que você pode trabalhar. Perca de peso, relaxamento, meditação, receitas, dia a dia em geral. Dia a dia em geral. Vlog em geral. Vlog sobre a sua vida em família, tá? Lá no próprio YouTube, existe este cara aqui chamado Creative Commons, tá? Rodrigo, mas que diabo é isso, cara? Eu sou novo no YouTube? Beleza, não tem problema nenhum. Por exemplo, você vai criar aí, ó. Por exemplo aqui, ó. Passarinho cantando. Talvez você goste de passarinho e mora na fazenda e você quer montar um canal de animais. Tudo bem? Só que uma grande parte dos vídeos tem direito a autorais. E se você usar o vídeo de outra pessoa, você toma um strike do YouTube. Eles cancelam a sua conta. Então aqui, ó. Você clica no filtro e clica aqui no Creative Commons. Todo o retorno, quando você clicar aqui no Creative Commons, você pode usar sossegado. As pessoas liberam pra você usar. Existem pessoas bondosas, assim como o Rodrigão, que não cobra pra ensinar vocês no suporte gratuito. Beleza, meus amigos? Em contrapartida, vocês podem usar aqui, ó. O pexel.com. Por exemplo aqui, ó. Passarinho. Olha lá. Passarinho, passarinhos, passarinhada. Vai trazer um monte de vídeo gratuito pra você baixar aqui, ó. Entendeu aqui, ó. Você baixa uma sequência de vídeos. Escolhe uma música lá no YouTube, lá de passarinho. E cria um vídeo lá de uma hora, uma hora e trinta. Certo? Monetiza, coloca técnicas SEO nesse vídeo que eu vou mostrar em um vídeo subsequente. Como criar técnicas SEO. E tá ganho. E tá ganho, parceiro. Você vai ganhar. Você vai começar a ganhar o dinheirinho. Você vai começar a ganhar o dinheirinho. Canais de sucesso pra vocês pesquisarem. Cássio Toledo. Música Relaxante Zen. Smile. Yoga Mudra. Yoga pra você. Animais. Animais cantando passarinho, cachorro latino, gato minhando, sapo pulando. Tudo isso dá visualização. Tudo. Gostou do conteúdo? Foi necessário pra você? Eu vou pedir uma coisa pra você que chegou até o final. Compartilha. Comenta. Se você já foi atendido pelo Rodrigão, por favor, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Questão de reciprocidade. Vamos um ajudar o outro. No próximo vídeo eu vou ensinar técnicas SEO e vou ensinar vocês também a fazer as suas capas dos seus vídeos. Tá, galera? Que é outra coisa muito importante. Que é isso daqui. Rodrigo, mas o que é a capa, cara? Você fala assim porque você tem facilidade. A capa é exatamente o visual. É a primeira coisa que o seu novo inscrito vai estar visualizando, gostando ou não. É isso aqui, ó. Isso aqui que é a capa aqui, ó. Inacreditável. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a capa. Capa e título. Eu vou ensinar títulos matadores. É isso aí, meus amigos. Se ficou até aqui, você é um vitorioso. Lembrando, se as pessoas da sua casa ou da sua família falarem pra você que internet não dá dinheiro, não dê ouvidos, uma das piores coisas que derrubam você é a própria família que não entende. As pessoas que nasceram na década de 40, de 50 e de 60, eles não entendem que o mundo mudou. Nós estamos no século 21. Existem outras possibilidades de você manter uma vida instável, em ter uma possibilidade de crescimento, de patamar de vida trabalhando na internet. Onde você vai ganhar 104 reais, 200 reais por dia, CLT, é o que tá acontecendo comigo. Chega num período de 30 dias, porque o sábado e domingo conta. Eu também ganho sábado e domingo. No mercado CLT, é banco de horas, parceiro. E você não ganha bolufas. Aqui eu ganho 150 reais. Às vezes, quando o pico tá bacana, eu ganho 300. Chega no final do mês, é só você fazer as contas, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.